Aqui a população tem voz e vez. Vídeo reclamação. Alô, cidade de São Pedro, presta atenção, SP304. Boa tarde, Neto. Antes de mais nada, obrigada pelo interesse. Então vamos lá. Nosso loteamento tem uma entrada bem tímida e muitas pessoas nem sabem que aqui dentro do loteamento tem mais de 60 casas, 70, mais ou menos. Só que nós não temos uma saída da pista para entrar no nosso loteamento segura. A saída é repentina. Você não tem nem informação de aqui. Loteamento Chacras Primavera. Para quem conhece, tudo bem. Mas se vem visitas e mesmo as pessoas que usam UBS não tem localização nenhuma. Mas enfim. Sair da pista para adentrar é um perigo porque não existe uma faixa de redução, assim, de desaceleração. Fiz o abaixo assinado daqui do pessoal. Liguei para a prefeitura. A prefeitura pediu para protocolar e ficou por isso mesmo. No momento nós estamos mais preocupados com essa segurança dessa entrada. Depois a gente vai... Estamos fazendo requerimento, requisição para a prefeitura, mas simplesmente eles nos ignoram. Está aí então a reclamação da moradora com toda certeza, né? Muito bem colocada. Falta sinalização, falta um recuo, que é a pista, né? A faixa de redução, a faixa de saída para a pista está faltando lá. Não tem. Então está certinho a moradora. Vale dessa reclamação. Nós encaminhamos aí para a empresa responsável, toma conta ali da estrada, encaminhamos também para as prefeituras e a deputada Bebel também se manifestou a respeito disso. É isso, não é, Mãe? Exatamente. Tem uma boa notícia, viu, gente? A deputada Bebel cobra a Artesp e dá eixo melhorias ao acesso às Chácaras Primaveras. Atendendo as solicitações de um grupo de moradores do loteamento Chácaras Primavera em São Pedro, a deputada estadual professora Bebel está solicitando ao presidente da concessionária Eixo Brasil a realização de melhorias no acesso ao bairro, localizado na altura do quilômetro 187 da rodovia SP304 a Geraldo de Barros, que liga Piracicaba a São Pedro. A solicitação foi feita através de ofício 48 barra 2021 dirigido ao presidente da Eixo Brasil, empresa vencedora da licitação feita pelo governo estadual da concessão da SP304. No documento, também dirigido à Artesp, que é a agência de transportes do estado de São Paulo, acompanhado de dezenas de assinaturas de moradores e frequentadores do bairro, pedido que sejam realizadas melhorias no acesso a ser pavimentado ao bairro, inclusive a construção de uma faixa de desaceleração para o acesso ao Chácaras Primavera. Como foi feito em outros condomínios. A alegação é de que sem essa faixa de aceleração, atualmente é muito perigoso, inclusive a moradora falou, o acesso ao bairro, que tem grande movimentação de veículos. Bebel relata que conforme contam os moradores, essa melhoria foi realizada em diversos trechos da SP304, visando ampliar justamente a segurança dos usuários, o que não ocorreu no acesso ao loteamento Chácaras Primavera, onde inclusive funciona uma unidade básica de saúde do município de São Pedro. Bebel disse em nota que recebemos, portanto, é fundamental que seja melhorado esse acesso para garantir mais segurança aos moradores e frequentadores do bairro, como é o caso dos usuários dessa unidade de saúde, assim como a todos os demais usuários dessa rodovia 304, que sabemos todos que tem um intenso tráfico de veículo, enfatiza a deputada estadual Bebel, a gente está acompanhando todo esse processo, a assessoria da Bebel, assim que tiver uma posição, vai reportar para a gente aqui.